Música Mas vamos falar um pouquinho hoje sobre esse assunto, esse tema Gênese espiritual Esse é o assunto do capítulo 11 do livro da Gênese Uma coisa interessante sobre o livro da Gênese Ele é o quinto livro da revelação, do espiritismo Ele foi escrito em 1868, Kardec já tinha mais de 10 anos de experiência Fazendo esse tipo de trabalho, colocando as publicações Fora a revista espírita que ele colocava todo mês durante 12 anos e tal Mas ele já tinha uma bagagem muito maior, uma prática, um traquejo muito maior em fazer esse tipo de coisa Então, esse quinto livro, ele é dividido em três partes Que são como se fossem três livros independentes Que a primeira parte é a Gênese em si, depois tem as predições e os milagres Mas vamos falar hoje só da primeira parte que é a Gênese em si Então, o que ele tenta fazer é pegar esses 10, 11, 12 anos que ele tem de trabalho e arrematar Fazer um resumo com toda a experiência que ele ganhou durante esses anos E o capítulo 11 é o capítulo que realmente faz isso Então, do capítulo 1 ao 10, ele vem preparando o terreno Então, ele fala que o capítulo 1 é sobre Deus, o 2 é sobre o bem e o mal Aí ele fala um pouco sobre a evolução geológica do planeta e tal Ele vai preparando o terreno para a grande finale A grande finale é o capítulo 11 Então, a gente quer tocar um pouquinho nesse ponto hoje Porque é uma coisa muito interessante O objetivo desse capítulo é explicar a Gênese espiritual Ou seja, como começou o processo encarnatório no planeta Terra Para a gente explicar isso, a gente tem três componentes Se a gente vai falar em espíritos que encarnam no planeta Terra Primeiro a gente tem um componente que é um espírito que tem que estar pronto para encarnar Tem que ter um segundo componente que é a matéria a qual esse espírito vai se ligar Que tem que estar pronta para receber o espírito E tem que ter um planeta que está pronto para receber esses dois Condições climáticas, etc, etc Então, quando a gente olha por cima assim Nós temos que estudar essas três coisas Porque elas são separadas Elas vieram separadas Cada uma dessas coisas tem sua própria trajetória A gente, invariavelmente, quando estuda esse tema Como muita coisa dentro da doutrina A gente cai no processo de evolução A gente volta lá para trás e começa a estudar um pouco de evolução É muito comum esse tipo de coisa acontecer Que não é diferente Então a gente tem que entender como é que foi a evolução desse espírito Até o momento que ele chegou pronto para uma encarnação Ao mesmo tempo, em paralelo, está acontecendo uma outra coisa Que a matéria está se preparando para receber um princípio inteligente E ao mesmo tempo está acontecendo uma outra coisa Que o planeta está se preparando para receber Para permitir encarnações Então a gente vai ter que estudar um pouquinho como é essa trajetória Está tampando aqui no cantinho, mas tudo bem A gente vai tentar fazer isso daqui Nesses seis itens Acompanhando mais ou menos o que está dentro do capítulo de Kardec A gente vai começar pelo número um Que é o princípio espiritual e material Então a gente tem uma representação gráfica Isso não é Deus, isso é uma representação gráfica Deus está em tudo É tudo e está em tudo Mas nós sabemos da doutrina que de Deus saem dois princípios Que são o princípio espiritual e o princípio material Então a gente vai começar aqui pelo princípio espiritual e material Que é a evolução de como o espírito está se preparando Para um dia conseguir encarnar aqui Na matéria que o planeta oferece Então isso começa tudo lá em cima Quando de Deus saem dois princípios Que são o princípio espiritual e o princípio material Esses dois princípios se unem A matéria em si é inerte E o princípio espiritual é também chamado de princípio inteligente Então aqui está toda a inteligência Está todo o princípio inteligente Aqui é inerte, não tem inteligência nenhuma Essas duas coisas se unem Ou seja, o princípio inteligente consegue operar essa matéria de alguma forma Só que se a gente... Imagina, por exemplo, intuitivamente A coisa dessa velocidade, dessa vibração estonteante Com a matéria que é inerte Não dá Eu preciso de um acoplador Preciso de uma embreagem Como no carro Então essa embreagem é o que a gente chama de fluido cósmico universal Que também vem da divindade Só que ela não é uma embreagem como no carro Que ela liga uma coisa com a outra Ela está em tudo Ela permeia todo o universo Permeia tudo Tudo está mergulhado nesse fluido cósmico universal Então desse princípio espiritual Ele contém todos os elementos básicos Todos os germes daquilo que um dia vai ser inteligente Existem vários tipos de inteligência Uma delas é o espírito Então existem vários tipos Várias gotinhas aqui Que são outras inteligências diferentes de um espírito Mas uma delas é o espírito Como desse princípio espiritual A gente chega no espírito É uma outra coisa separada É uma conversa de umas duas ou três horas A gente hoje não é o caso Então existe Essa formação do espírito Aqui do outro lado A mesma coisa acontece Dentro do... O princípio material contém todos os elementos básicos E todos os germes daquilo que um dia vai ser matéria Em alguma vibração Em estados vibracionais diferentes que a gente tem de matéria Então tem vários tipos de matéria Pensamento é matéria, por exemplo Mas não é mesa Pé-espírito é matéria Mas não é mesa, não é cadeira Então é outro tipo de matéria Então é outra gotinha dessas Mas tem a gotinha famosa Que é a gotinha que a gente conhece Que é a matéria mais grosseira Que essa matéria é inorgânica Ela não tem animação nenhuma Ela está lá estática Só para a gente entender um pouquinho do princípio inteligente Por exemplo Se eu perguntar aqui Essa cadeira tem princípio inteligente? Não Como é que ela está organizada? Como é que ela está em pé? Ela não desmonta? Porque algum homem que tem princípio inteligente Não tem princípio inteligente Só que não é espírito É outro princípio inteligente Qual seria? Outra, é outra gotinha Que não tem a matéria organizada É uma outra inteligência Não é um espírito humano Existe uma inteligência que organiza essa matéria Que organiza vários tipos de matéria Então por isso que eu coloquei aqui várias gotinhas Porque existem outras inteligências Que a gente, na maioria das vezes, nem se dá conta Mas existe Como existem outros tipos de matéria Que não é matéria sólida Que a gente está acostumado Que eu falei algumas delas Pera espírito, pensamento Agora esse Como? Também, é Outra formato é Agora esse espírito Para ele encarnar Nós estamos querendo chegar Como é que a coisa começou Como é que o espírito veio aqui e encarnou Para ele encarnar Ele precisa Colecionar vários atributos Ele precisa Como, por exemplo, nós Para irmos no mercado de trabalho A gente precisa estudar Precisa aprender um monte de coisa Para depois você ir trabalhar Fazer algum trabalho O espírito também Ele precisa colecionar Atributos E ele vai colecionando lá Os atributos dele Os talentos Que a gente vai adquirindo Através Da evolução Só que O espírito Ele só vai conseguir Animar essa matéria inorgânica Quando ele conseguir Colecionar um atributo Esse um atributo É chamado Princípio vital Quando esse espírito Consegue Desenvolver Este atributo Aí ele vai estar Em condição De operar Essa matéria Inorgânica Inerte Quando isso daqui Está tudo pronto Ou seja, o espírito Já evoluiu Já chegou no ponto Que ele tem esse atributo Que ele consegue Operar esse atributo E a matéria Está lá prontinha Esperando para ele Por ele Então A coisa Começa A se organizar Aqui E o que o espírito Vai fazer Ele vai pegar Essa matéria Que era inorgânica E vai organizar Essa matéria Consegue organizar Essa matéria E a gente chama De matéria orgânica Somos nós aqui Nosso corpo É um tipo De matéria orgânica Só que o espírito Não forma direto O corpo O que ele vai fazer Ele vai preparar O seu molde Que é o seu Pé-espírito Então olha só O pé-espírito Ele está vindo Dessa gotinha De matéria daqui Quando o espírito For encarnar O que vai acontecer Ele vai pegar Esse pé-espírito E vai unir-se Com outro tipo De matéria Que é o corpo físico Que vem de outra gotinha É outro tipo De matéria Em outro tipo De vibração Então esse pé-espírito Vai se unir aqui Por exemplo Com algo que vem daqui E vai dar um corpo físico Corpo orgânico Então esse processo Todo aqui Assim por cima Porque a gente Só está tentando Explicar o que está acontecendo Mas por cima É o que acontece Com o espírito Para ele ficar pronto Para conseguir encarnar Ele tem que passar Por tudo isso Aprender a lidar Com a matéria Etc, etc, etc Até conseguir formar Um pé-espírito Nesse ponto Ele está Em condições De encarnar E aí vai depender Dos outros dois Componentes básicos Que são a matéria Em si E o planeta Mas o espírito Precisa chegar nesse ponto Senão ele não está Em condição de encarnar E a matéria A matéria tem que estar Pronta também E a matéria Começa aqui Começa nos átomos A coisa mais básica Que a gente tem É a matéria E a gente precisa Começar a entender Algumas coisas Sobre o átomo Um átomo O átomo mais simples Que tem é o de hidrogênio Um átomo Que é um ponto de energia Uma concentração de energia E uma outra Energia em volta Essa concentração de energia É chamada de núcleo Fica Grosseiramente falando Ela fica parada Aqui no meio E a outra energia em volta Chama-se elétron Esse núcleo Como a gente vê ali É formado de duas coisas Um próton E um nêutron E o elétron está aqui O próton tem uma carga positiva O elétron tem uma carga negativa Por isso que a coisa é equilibrada Porque você tem um positivo aqui E um negativo rodando em volta Esse é o átomo mais simples Que tem Uma carga positiva aqui Parada no meio E uma negativa Andando em volta Então é uma carga Só que nós descobrimos Depois que tem átomos Que tem duas cargas Aqui no meio E duas rodando em volta Depois descobrimos Que tem um que tem Três aqui no meio E três rodando em volta E assim vai Esse número é chamado De número atômico Então existem átomos Com número atômico Um, dois, três, quatro Até o 92 Então vamos pensar o seguinte Intuitivamente Será que o átomo É mais estável Quando ele é O de uma carga Número atômico Um ou 92 Um é muito mais provável Que ele é mais estável Porque é muito mais simples Você, né Organizar duas carguinhas Uma positiva Uma negativa Do que 92 positivas E 92 negativas Tanto é Que o 92 É chamado de urânio E pra que a gente usa urânio? Pra fazer Energia nuclear E tudo mais Por que a gente usa pra isso? Porque os elétrons Se soltam toda hora E a ciência aproveita A carga Aqueles, né O movimento desses elétrons Saindo de órbita É muito difícil Manter os 92 ali Que nem se dá Aula pra três crianças Aqui a coisa vai Você bota 200 crianças Na sala pra dar aula Complica Porque é muito difícil Você manter o sistema Como um todo organizado Idem, idem aqui Então quando a gente Chega lá no 92 É muito complicado Você manter esse átomo A estrutura funcionando Igualzinho os outros Aí nós fomos mais longe Nós descobrimos Que do 93 ao 118 Eles são tão instáveis Que a gente não consegue Manter uma vida útil neles A gente consegue gerar Através de reações químicas A gente gera lá no 93 Ele morre imediatamente A gente gera no 94 Ele morre imediatamente Porque ele é tão instável Que ele é Ele não consegue manter A sua estrutura Né Isso é daí Que sai toda a matéria É o ponto mais básico De tudo Esses átomos Começam a se agrupar E formam o que a gente Chama de moléculas E essas moléculas Começam a se agrupar E vão formar O que a gente chama de mineral E aí vem O reino mineral Aí a gente começou A descobrir algumas coisas Interessantes À medida que a gente Foi descobrindo Esses elementos atômicos Lá do 1 ao 92 Nós organizamos isso Foi organizado Por um cientista Mendeleev Nós organizamos isso Numa forma mais visualmente Simples de a gente trabalhar Acho que a maioria das pessoas Já viu isso Chama-se tabela química Dos elementos Então a gente olha Para isso Pura e simplesmente Para a gente ficar mais fácil Visualmente de estudar A gente não vai entrar Muito no mérito disso O que é importante Para nós É entender que O átomo mais simples Que é o de uma carguinha É muito mais estável Do que o de 92 Então o que acontece Com os minerais À medida que os minerais Vão contendo esses átomos Lá perto do 92 A coisa vai se desestabilizando Porque é muito fácil Disso acontecer Tanto é que Em 1953 Um cientista aqui Nos Estados Unidos Chamado Stanley Ele descobriu o seguinte O átomo lá Os perto do 92 São tão instáveis Que qualquer coisinha Que entra dentro do átomo Desestabiliza E desequilibra esse átomo E aí o que ele fez Para estudar Essa coisa Que entrava lá dentro do átomo E desestabilizava Ele falou assim Peraí Eu não consigo estudar Com tudo andando ali Os elétrons Aquela coisa toda Então eu vou cristalizar Esse negócio Para olhar o que tem lá Que aí cristalizou Parou 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 Vou lá no microscópio E olha E o que ele descobriu É o seguinte Quando cristalizava Aqueles infiltradores Aqueles infiltrantes Se reproduziam Como vírus Como vírus de saúde Que a gente pega aí Toda hora Gripe e tal Mesmo com a coisa cristalizada Ele falou Mas peraí Isso aqui não é mais mineral Tem vida aqui dentro Então esses vírus cristalinos Nós A ciência Chegou à conclusão Que eles são o limite superior Do reino mineral E o limite inferior Do reino vegetal É justamente Você não sabe mais Se aquilo ali é mineral Ou se é vegetal O exemplo disso Seria o coral? Não Chama vírus cristalino Coral é vivo E aí a gente passa No reino vegetal E da mesma maneira Que existe uma trajetória Aqui no reino mineral Lá do átomo De uma carguinha Até o de 92 e tal Também existe uma trajetória De complexidade Dos vegetais Que sai lá Do vegetalzinho Mais simples A célula mais Simples possível Imaginável E a coisa vai andando E tal A gente tem árvores monstruosas Sequoias E tudo mais E aí a gente chega Nas plantas carnívoras E aí fica interessante O que é a planta carnívora? Ela tem a copa Que a maioria das vezes Ela está fechada Essa planta Ela abre essa copa E produz um líquido Que tem um cheiro forte Para os insetos E esse líquido Fica depositado ali Na copa Esses insetos São atraídos pelo cheiro Pousam Porque eles acham Opa Chegou a hora do churrasco Só que o churrasco É deles Ele expôs ali A planta A bocã Esses insetos Qual que é a definição De uma planta carnívora? São plantas São vegetais Que capturam Insetos e animais E através de Enzimas digestivas Obtendo sua nutrição Mas peraí Enzima digestiva Num vegetal? Enzima digestiva Não é animal? Então você não sabe Mas se a planta carnívora Você está falando Do reino vegetal Do reino animal Você está na transição De um para o outro Então as plantas carnívoras Elas demarcam O nível superior A escala superior Do reino vegetal E a inferior Do reino animal E a gente entra No reino dos animais Isso aqui é tudo A evolução da matéria orgânica A matéria está evoluindo A coisa está andando O mundo é dinâmico O universo é dinâmico Deus não dorme no ponto Então chegamos No reino dos animais Idem, Idem Tem os animais mais simples Aquelas amebas Protozoários Mais elementares Sem complexidade Quase que nenhuma E a coisa vai evoluindo Até você chegar lá Nos mais avançados E os mais avançados São aqueles Que vão definir O nível superior Do reino dos animais Que são chamados De antropóides Esses antropóides Alguns autores Muitos autores Aliás Fora da doutrina E dentro Chamam de macacoides Então os dois nomes São aceitos aí Macacoides Antropóides Que você já não sabe Se é macaco Ou se é gente Você está ali Você fica na dúvida É o limite superior Do reino animal E limite inferior Do reino dos homens Olha só o que diz Para a gente Emmanuel Em A Caminha da Luz Sobre esses antropóides Emmanuel eu uso O termo antropóides Como eu falei Alguns autores Usam macacoides Antepassados do homem terrestre E ascendentes dos símios Símios é a família Dos macacos Tiveram a sua evolução Olha a importância disso Assim Tiveram a sua evolução Em pontos convergentes O que quer dizer isso? Quer dizer que A coisa vem vindo A evolução está acontecendo Chega num certo ponto Faz assim Macaco continua para cá Encarnação humana Abre para cá Não é que O homem Substituiu o macaco Tanto é que tem macaco aí Toda hora a gente vê macaco aí Então não é que o homem substituiu Então ele coloca aqui Com muita clareza Que houve um ponto de convergência E daí o parentesco Daí a similaridade Porque eles saíram do mesmo ponto Mas saíram assim Não é que um substituiu o outro No lado científico No lado da ciência Quem estudou isso Com muita profundidade Foi Darwin Em 1859 Quando ele estava procurando A resposta para a evolução E tal Ele escreveu o livro A origem das espécies Ele viajou o mundo inteiro Tentando achar suas respostas E ele usa um termo Que ficou clássico na ciência Ele fala que o macaco Desceu da árvore É chamado A descida da árvore Ou seja O macaco está lá em cima Na árvore Aquela coisa Todo dia ele desce E vira homem E aí a gente fala Não, mas pera aí Explica melhor E ele fala Mas eu não sei explicar Mas é isso que aconteceu Então ficou um buraco ali Ficou um queijo suíço Aqueles buracos ali Que você não tem Não está bonitinho Completinho Porque a resposta está aqui Emmanuel nos dá a resposta Mas para a ciência Até hoje É uma coisa dessas Que não está bem respondida Para a ciência Fora da doutrina Para a ciência Oficial É complicado Não se sabe E aí nós Nós Descendo da árvore E o macaco virou homem E não tinha mais macaco Porque um substituiu o outro Mas tem macaco lá fora Então uma coisa Dentro da ciência Tem muito debate Para nós É muito claro Para nós Acho que não tem A mínima dúvida aqui Nós aqui dentro Da casa espírita Estão falando de evolução E não tem queijo suíço Aqui É tudo bonitinho Respondido Então a gente chega Nesses antropódes Que são o limite superior Do reino animal E o limite inferior Do próximo reino Que somos nós Que é o hominal E aí também No reino dos homens Você vai ter um processo De evolução todo Desde alguns Que estão no início Da trajetória Alguns que estão no meio Outros que já estão Mais avançados na trajetória Mas olha só que interessante Isso é um dado da ciência Não é um dado espírita Mas olha só Eles compararam Você pega uma pessoa Por exemplo eu Você pega uma pessoa Humana encarnada E você compara A sobreposição A coincidência genética Desse homem Com uma bactéria E. coli Que toda hora A gente vê No jornal Que infectou os vegetais Então 15% É coincidente Do fermento 30% É coincidente Ou seja Nós temos 30% O nosso é fermento Se a gente pudesse ver assim Minhoca 40% Rato 75% Chimpanzé 98.4% De coincidência Outro ser humano Não consanguíneo Fora da família consanguínea 99.9% E um parente consanguíneo 99.95% Aí nós como espíritas Que não tem queijo suíço Está tudo explicadinho aqui A gente olha aqui e fala Mas está aqui a resposta Olha a evolução aqui Isso aqui Que a ciência me dá É isso aqui Que Emmanuel me dá É ou não é? Mas a ciência Olha para essa tabela aqui Fala Nossa Que coisa E fica nisso Porque não se tem Uma coisa clara Do lado científico Para nós Nós não podemos ter essa dúvida Isso é todo um processo evolutivo Aqui Da matéria orgânica Que faz isso acontecer Não só para a gente Entender essa parte Da matéria orgânica A gente começa lá com átomo Vem todo esse reino mineral Vai até esses vírus cristalinos Que definem o início Do próximo reino Que vai até as plantas carnívoras Que define o início Do próximo reino Que vai até lá Um macaco Chimpanzé Que define o próximo reino Com os antropóides E vai até a gente aqui E depois Tem mais ou não tem? Tem, né? Jesus fala que tem mais Não tem? Então tem um próximo reino aqui Agora aí vem a pergunta Se tem um próximo reino Quem é o limite superior aqui E inferior aqui? Quem é? É isso É isso Hum? Como? Isso É uma boa pergunta Pois é Nós somos humanos encarnados Então tem algum encarnado aqui Que é o limite superior Alguns encarnados Que é o limite superior Desse reino E é o inferior do outro Aqui estão alguns Chico Xavier Nelson Mandela Gandhi Mari Teresa Martin Luther King E outros melhores Não cabe na figurinha Não cabe na figurinha Por que que é isso aqui? Porque essas pessoas Já estão muito acima Do reino animal Já estão lá no nível superior Já foram Já passaram por tudo isso aqui Já estão lá no final Já começaram Já botaram o pé dentro do reino angelical São essas pessoas E outros Eu coloquei cinco aqui Porque é o que cabe ali na figurinha Mas Esse tipo de espírito Que encarnou aqui na terra São aqueles que estão com o pé dentro do próximo reino Então a gente sai daqui Lá do átomo e tal E vai até o arcanjo O que que muda de um reino pro outro? São os atributos Lembra que o espírito tem que ir colecionando atributos Para um dia estar pronto a encarnar? Então nessa trajetória Ele vai colecionando atributos Qual é o principal atributo Que é colecionado no reino mineral? É a capacidade de atrair matéria Se atrair dois átomos e juntar De atrair vários átomos e juntar Formar matéria Qual que é a principal característica Que a gente ganha no reino vegetal? É a sensação A planta tem sensação Você chega lá com uma árvore para cortar Ela sente de um jeito Você chega lá para regar Ela sente de outro E isso é sabido da ciência Isso daqui é um fato científico No reino animal O que que nós ganhamos? Qual foi o atributo principal? Instinto E no reino ominal Nós humanos Qual foi o principal atributo? Razão Embora a gente nem sempre use corretamente Ainda assim Esse é o principal atributo Que nós ganhamos em relação aos reinos anteriores Tá certo? Então existe todo um trâmite aqui Toda uma trajetória de coisas Que nos leva aqui do átomo ao arcântico Como nos dizem os espíritos Nos dizem os espíritos através de Kardec Na pergunta 540 É assim que tudo serve Tudo se encadeia na natureza Desde o átomo primitivo Até o arcanjo E ele mesmo começou como átomo Ou seja Ele, ele arcanjo Fez toda essa trajetória Toda essa coisa aí Que a gente viu aqui nos últimos 5 minutos Ele também fez isso E nós estamos no meio da trajetória Nós não somos nem átomo no arcântico Nós estamos no meio Alguns um pouco mais na frente Outros mais atrás Mas estamos aí no meio Vivendo tudo que tem que ser vivido Pra que a gente possa um dia chegar lá Então, é assim que a matéria orgânica se prepara A matéria orgânica se prepara De uma certa forma Que no final do reino animal Existe uma transição E essa nova carcaça Vai conseguir receber um espírito humano Pra fazer as encarnações Desenvolver as raças e as encarnações na Terra Quando a gente aprende no espiritismo Que nós fazemos estágio no reino mineral No reino animal Esse estágio Nós não estamos ali como espírito ainda Não Está registrado na evolução Você, é o que eu falei lá no início Ainda é princípio inteligente Mas ainda não tem nome de espírito Porque Você só adquire o nome Ou a capacidade de ser espírito Quando existe a individualização Você pega, por exemplo O reino animal Imagina Andorinha Pássaro Um monte de andorinha aqui fora Você chega aqui fora Pega uma espingarda e dá um tiro Todas as andorinhas Vão pro mesmo lado Com a mesma inclinação No mesmo ângulo Do mesmo jeito Na mesma velocidade Não tem individualidade Você chega aqui E tem 50 pessoas conversando aqui fora Você dá um tiro pra cima Não tem dois que vão pro mesmo lado Você sentiu a diferença? Porque cada um se individualizou E não Eu acho Deram um tiro Nossa Eu tenho que sair Eu acho que é melhor Eu ir nessa direção O cara que tá do seu lado Fala Eu vou pra cá Porque eu acho que é mais seguro Eu vou pra lá Porque eu posso me esconder Atrás do muro Você entendeu a diferença? Da individualização? Peixe Um monte de peixe Ali no cardume Vem um tubarão É tudo bonitinho Pro mesmo lado Certinho Sem um ficar pra trás Nem pra frente Tudo na mesma velocidade Por quê? Ainda não existe A total individualização Que é o livre-arbítrio Bom, então Nós vimos como O espírito se aprontou Pra festa A matéria se aprontou Pra festa Mas o planeta tem que estar pronto O salão de festas Tem que estar pronto E o planeta tem que evoluir Nós vimos que o planeta em si A matéria planetária Tem que passar por um processo evolutivo E tudo começa A Terra Tá dentro do universo Então tudo começa A gente estudando a evolução Desse universo Esse universo Em 1959 Aqui nos Estados Unidos Edwin Hubble Que foi um dos grandes cientistas Um dos grandes astrônomos Que nós tivemos Nos últimos 200 anos Talvez o maior de todos Ele descobriu Ele inventou Ele modificou ligeiramente O telescópio E abriu A mente da ciência De uma forma Completamente diferente E o que ele conseguiu provar Até de uma maneira Muito simples Hoje falando em 2012 Ele fazia o seguinte Ele media a distância Entre essa estrela E essa Por exemplo Usando lá o telescópio dele Dois ou três anos depois Ele media a mesma distância Essa distância era maior Mas o que aumentou Dessas duas Aumentou em qualquer combinação De qualquer estrela Então ele falou O universo está em expansão E aí assim você falou Mas peraí Se está em expansão Começou do nada Começou Uma bolinha de ping-pong Que seja Uma bolinha de gude Então essa teoria Que a gente chegou Hoje em dia Que a gente conseguiu entender Como é que a coisa funciona Estava aparentemente Tudo concentrado Nessa matéria Super concentrada Houve uma explosão Essa explosão Chamada de Big Bang E daí o universo sai Bom E como é que a terra Se formou no meio Desse negócio todo O planeta tem que estar pronto O espírito está pronto E a matéria está pronta Mas o planeta tem que estar pronto Eu posso chegar aqui Para vocês e falar assim Olha o Big Bang Aconteceu há 20 bilhões De anos atrás A maioria das pessoas Vai aceitar Puxa Nossa Eu posso chegar aqui E falar assim Olha o Big Bang Aconteceu há 10 bilhões De anos atrás A mesma maioria Vai aceitar Só que 10 e 20 Um é o dobro do outro E por que que a gente Não tem a mínima noção Porque é muito difícil Administrar um número desse Eu não consigo Eu não consigo administrar 100 mil anos atrás Imagina 13 bilhões Então Para os astrônomos Conseguirem explicar Para nós Que não somos astrônomos Que temos nada a ver com isso É muito difícil Você começar a falar Em milhões de anos atrás Bilhões de anos atrás A nossa cérebro Não computa esses números Nós não conseguimos compilar Então a gente usa uma técnica Para explicar para a gente Que é o que eu vou usar aqui O que se faz é o seguinte Vamos pegar Do Big Bang Até o momento atual Pegar esses bilhões de anos Que a gente não consegue administrar E vamos fazer Que isso é um ano 365 dias Então o Big Bang Ocorre no dia 1º de janeiro E o momento que eu estou agora Nós aqui nessa sala É 31 de dezembro À meia noite Tá Essa é a técnica que é usada Porque é mais fácil De eu administrar Se eu chegar para vocês E perguntar O que você fez em março Ah, eu fiz tal coisa Porque eu consigo administrar isso ainda Então essa técnica É usada pela astronomia Para explicar para a gente Então nós vamos tentar explicar Baseado na mesma coisa O que aconteceu Desde 1º de janeiro Até o momento atual 31 de dezembro À meia noite 1º de janeiro O Big Bang Nada acontece até 1º de maio 1º de maio Formação das primeiras galáxias Formação das primeiras galáxias Significa A matéria está Está pintando Que ela vai se juntar Por aí E vai formar alguma coisa É isso que quer dizer A explosão é o Big Bang Ah, o Big Bang foi a explosão É Aí, quer dizer É como se você tivesse Vários pedacinhos de matéria E elas começam a pintar Que elas vão se unir De alguma forma Para formar galáxias 1º de setembro Já passei a metade do ano Não aconteceu nada E não tem nem cabimento A gente falar em planeta Terra Muito menos em encarnação 1º de setembro O nosso Sol aqui Começa a se estabilizar Não é que o Sol está pronto Começa a se estabilizar Quer dizer A matéria está mais próxima Do que vai ser o Sol Mas ainda tem as explosões E tudo mais De uma forma muito Forte ainda 10º de setembro Primórdio da Terra Primórdio da Terra Significa A matéria Esses fragmentos Todos estão começando A se unir E está aparecendo Que vai formar uma bola ali É isso que significa Não é a Terra pronta 27 de setembro Já estamos lá 27 de setembro Seres vivos microscópicos É que a gente começa A ver que Vai ter vida Que são os cristalinos São aqueles vírus cristalinos Aquela transição do reino mineral Para o vegetal Que a gente viu aqui atrás Dia 11 de outubro Estabilidade da costa Da crosta Não é que a crosta está pronta É que parou de ter explosão Mas ainda está muito quente Não dá para um homem pisar ali Não dá para ter uma encarnação humana ainda Mas a coisa está em formação 23 de outubro Olha só 23 de outubro Resfriamento da camada externa do planeta Agora sim que a gente vai começar A falar em vida Possível vida no planeta Até então não dava E aí dia 8 de novembro A gente começa a ver as primeiras estruturas marinhas Estruturas marinhas significa É como se a gente botasse a cabeça lá no fundo do mar E você ainda não sabe dizer o que é planta E o que é animal Sem dar para a transição Primeiro sinal de vida A vida ainda está dentro d'água Ainda não saiu nem para a terra 8 de novembro Vamos continuar 16 de dezembro Olha só já está quase Quase aqui né 16 de dezembro Seres vivos marinhos Aí que a gente começa a ver vida no fundo do mar Mais ativa 24 de dezembro Dinossauros A gente acha que o dinossauro é tão Tem seis dias que o dinossauro passar aqui né 30 de dezembro Às dez horas da manhã Mamíferos e baleias 31 de dezembro Às seis e trinta e sete da noite Ou seja Quatro horas atrás Um pouquinho menos até né É um pouquinho Cinco horas e pouco né Divergência evolutiva do macaco e do homem Lembra que Emmanuel nos fala Tem um ponto divergente Dali saem duas espécies Uma continua como macaco E a outra aqui vai virar homem Esse ponto aqui são os antropóides Isso acabou de acontecer Tem cinco horas que aconteceu isso 31 de dezembro Às nove e quarenta Homus erectus Quer dizer Aquele antropóide Aquele macacoide né Começa assim né Tem uma postura um pouco mais humana Como nós conhecemos 31 de dezembro Eu vou falar daqui a pouco Olha só Às onze e cinquenta e oito E cinquenta e oito segundos Faltam um minuto e dois segundos Pro mundo chegar onde nós estamos Exilados de capela Eu já vou detalhar um pouquinho mais isso 31 de dezembro Às onze e cinquenta e nove E trinta e cinco Falta vinte e cinco segundos Primeiras civilizações Primeiras civilizações Não é Grécia Não é Império Romano Não é nada disso É um monte de Neandertal E um começa a olhar pro outro Puxa tem mais de um no planeta Olha tem gente ali Tem gente aqui É isso né São esses pós-antropóides Pré-homem Ali na transição Nós estamos indo na transição Trinta e um de dezembro Há cinco segundos atrás Cultura grega E a gente acha que a Grécia Nossa que coisa assim né Mal acabou Tanto é que a influência da cultura grega No nosso dia de hoje é Muito grande Todo sistema educacional é baseado nisso Todo sistema social é baseado nisso A medicina é baseada nisso Porque foi nessa época Que a gente começa A gente olha lá pra cima E fala Nossa quanta estrela O que é isso Eu preciso entender Eu preciso ter um pouco mais de ciência Dessa coisa Eu preciso entender Como é que funciona o meu corpo A gente está vivendo uma sociedade Eu preciso organizar essa sociedade Eu preciso ter um grupo Que organiza a sociedade Que é a política Isso surge nessa época Acabou de sair Daí a influência ser tão grande hoje São cinco segundos atrás aconteceu isso E há quatro segundos atrás Jesus Por que a gente não entende Jesus Porque ele acabou de passar A gente ainda está Calma Você sai da sala de aula O professor dá aquela aula espetacular Que você Leva duas semanas ali Nossa o professor falou isso Dois anos depois Eu lembro que o professor falou isso Aqui em quatro segundos A gente quer compreender Jesus E a gente se revolta Porque não compreende Aliás não compreende nada disso E a gente se revolta E aí começa a ter um monte de problema Que a gente vai falar lá no final Deu para entender mais ou menos aqui O que está acontecendo Ciência Medicina São coisas Novíssimas 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 E a gente quer todas as respostas Ou melhor A gente acha que tem todas as respostas Pior ainda Então é muita pretensão A gente está aí meio no caminho errado O ponto para nós Espíritas É esse aqui Há quatro Cinco horas atrás Cinco horas e meia atrás É onde existem esses antropóides Que geram as duas espécies diferentes Então nós como encarnações humanas Esse é o ponto aqui Onde a coisa está pronta O planeta está pronto A matéria está pronta E o espírito está pronto E isso aconteceu há cinco horas e meia atrás Essa é a gênese orgânica Está complicado isso aqui? Não Nós como encarnados Sim Mas você está vindo aí De uma evolução Não se sabe há quanto tempo Cada um de nós Tem a nossa história espiritual Diferente Bom E aí então começam as encarnações Começam todas essas raças Isso é alguma coisa que eu já apresentei aqui Mas a gente vai rever rapidamente Emmanuel nos diz Que essas raças Elas obedecem a um ciclo Existe um ciclo de raças Esse ciclo Dura 520 mil anos Duas partes de 260 mil anos Uma parte que ele chama de atividade Uma parte que ele chama de repouso Emmanuel não tem informação nenhuma Sobre a parte de repouso Então ele não nos passa nada Mas a parte de atividade A gente tem um monte de informação E o que ele nos diz é o seguinte Esse período 260 mil anos de atividade É dividido em oito períodos menores O primeiro de 64 mil anos E sete subsequentes de 28 mil anos O que significa cada um desses O que significa isso Então a gente tem que entender Primeiro Obviamente nós estamos em algum lugar aqui No corrente ciclo Onde nós estamos No corrente ciclo nós estamos aqui O que significa tudo isso Significa que O ciclo onde eu estou hoje Onde nós estamos hoje Começou no ano de 200 mil antes de Cristo Onde começam as encarnações A gênese espiritual E começa com os neandertal O neandertal é o macacoide É o antropóide Ele tem um cérebro Amacacado Não sei como é que fala Mas ele tem ainda Aquela postura Totalmente curvada Do macaco Mas já tem um cérebro Muito mais avançado Muito mais definido Fisicamente Inclusive Do que o do macaco 200 mil anos atrás E aí a coisa vai Emmanuel diz o seguinte Esses primeiros 64 anos É preparação Para que a vida Venha a ser O que veio a ser Depois a vida humana Então É uma preparação Para que as raças Possam começar a se suceder Cada uma então Evoluindo mais do que a outra Então existem duas raças Das quais Emmanuel E obviamente nós Não temos informação nenhuma Ele fala A terceira raça Que começa aqui Em 81 mil antes de Cristo É a raça Lemuriana Que dura 28 mil anos E é substituído Por outra raça Que é a raça Atlântida A diferença de uma raça Para outra Em relações anteriores É que Em relações anteriores Elas são mais avançadas Moralmente Fisicamente E intelectualmente Aí Em 25 mil Antes de Cristo Começa a nossa raça Nós estamos aqui Que é a raça Ariana Que vai até o ano De 3 mil Então já está acabando E aí teríamos Duas raças mais E acaba o ciclo Isso aqui tudo São os 260 mil anos Calma, calma Então olha só Nós estamos aqui Na raça Ariana Agora vamos pensar aqui Isso aqui é um macacoide É um antropóide Esses caras Que estão vivendo aqui São iguais a esse? Não Então entre esse ponto E esse ponto Teve mudança E grande E grande O cérebro desse cara Que está vivendo aqui É duas vezes e meia Maior Fisicamente Duas vezes e meia Maior do que esse cara aqui Então teve uma transição aqui Teve alguma coisa que mudou Fisicamente inclusive Essa mudança foi em preparação Para a raça que a gente está Que é a Ariana Um pouco antes da raça Ariana Antes de 25 mil anos Houve uma transformação de genética Para que os espíritos Que então passariam a encarnar A partir daquele ponto Pudessem operar uma máquina melhor Nós vamos trazer espíritos Mais evoluídos Mais inteligentes Princípios inteligentes Mais desenvolvidos Que vão operar uma máquina Mais complexa E aí começamos a preparar isso aqui Isso aqui é a chegada dos capelinos Então são os exilados de capela Que vem lá Da constelação de capela Em um dos orbes Que na época Estava mais ou menos alinhado Com o padrão da terra Sendo que No sistema de capela Eles eram mais avançados Fisicamente Moralmente E intelectualmente Do que nós Mas eles passaram pelo mesmo problema Que nós passamos aqui Apesar deles Em geral Serem mais evoluídos moralmente Tem um grupo ali Que não vai Não vai para frente Está ali Os cabeça duros Os teimosos Esses cabeça duros Tiveram que Ser exilados Para um outro lugar Porque o planeta O orbe Precisava evoluir Então Jesus é chamado Para ver se ele aceita A vinda desses capelinos Aqui para o planeta E ele aceita Ele fala com todo amor Manda vir Manda vir porque Eles são mais avançados Do que os que estão na terra E podem ajudar a evolução Física, moral E intelectual Mas se você vai trazer Um espírito Que é muito mais Intelectualmente Mais avançado Você não pode ter um Neandertal Você tem que ter Um outro tipo de carcaça Daí a mudança E aí começam a vir Pouco a pouco A partir aqui do início Da raça ariana Esses capelinos E chega um ponto Que vem uma massa Muito grande Essa massa muito grande Chega mais ou menos No ano de 4 mil a.C. Que é o que é representado Classicamente pela figura De Adão Daí o nome Raça Adâmica Mas esse Adão É complicado Porque fora daqui Fora da casa espírita Em muitos lugares Ele é entendido Como um homem físico Uma pessoa física E aí a coisa se complica Porque Adão Representa É um símbolo É uma metáfora Que representa Um grupo de espíritos Que são trazidos para a terra Essa passagem histórica Da nossa humanidade Tem um monte de nomes Mas todas querem Significar a mesma coisa Então Allan Kardec Chama isso daqui De anjos decaídos A maioria dos autores Chama de A queda de Adão Outros chamam de A queda do paraíso Tem um monte de nomes Mais ou menos semelhantes Por que que Se dá esse nome? Olha só Esses capelinos São mais avançados Em tudo do que nós Então imagina nós aqui Nós estamos aqui nos Estados Unidos Tem carro Tem rua asfaltada Tem toalete Tem água encanada De repente você vai morar Lá no deserto da África Aí não tem toalete Não tem água encanada Não tem água para beber Você tem que andar Não sei quantas milhas Para pegar um pouquinho De água no poço E aí qual é a sensação? Puxa, eu tinha tudo E não sabia Essa é a sensação De queda do paraíso A sensação dos anjos Decaídos Eles eram muito mais Evoluídos E por causa de falta de moral Tiveram que ser transmigrados Para cá E entre aspas Perderam o paraíso Então Essa é a história Essa é o significado Desses termos todos A queda do paraíso A queda de Adão Qualquer um desses Allan Kardec na Gênesis Usa o nome Anjos decaídos É um capítulo É inclusive uma parte Desse Desse capítulo 11 Anjos decaídos Então para nós Não existe essa história De que Adão é o primeiro homem É uma coisa clássica Da nossa sociedade E aqui E muito acreditada Ainda até hoje Por incrível que pareça Quando Kardec escreveu a Gênesis Isso em Mil Por não Que veio transmigrado Na época em que a gente Visualiza como Adão O primeiro homem Quatro mil anos de Cristo Seis mil anos atrás Então Kardec Quando escreveu a Gênesis Em 1868 E vamos tentar nos transportar Agora para 1868 Ele tenta explicar Para as pessoas Por que que Não dá para a gente Compreender mais Nessa época Já nessa época Adão como sendo Uma pessoa física Um homem físico Então até interessante A gente ver isso Até para a gente ver Como ele pensava Como Kardec raciocinava Então ele falava assim Tudo bem Quatro mil anos de Cristo Vamos considerar Que esse Adão É esse um homem físico Um homem físico No ano de 3.100 Ou seja 800, 900 anos depois O Egito Estava em plena expansão O que que é uma civilização Em plena expansão? Tem um monte de habitantes Não está todo mundo Concentrado no mesmo lugar Tem várias São espalhados em tribos Ou em grupos Seja lá o nome que se der Já faziam agricultura Com sucesso Ou seja Já sabe Já tinham aprendido Através da experiência Quando que planta Para Quando que colhe O que que planta Em tal época Para colher em tal outra época Já faziam navegação Pelo Nilo Isso tudo em 900 anos E esse povo Todo tinha que ter vindo Desse um homem físico E Kardec fala assim É meio complicado A gente aceitar isso Mas ele vai mais Ele fala assim 1500 anos depois Desse um homem A gente sabe Que existia vida No vale do rio Indo Na Índia No centro da Índia Lá no meião da Índia E nas Américas Então em 1500 anos Esse um homem físico Tem que ter populado o planeta Aí começou a ficar Mais difícil Da gente aceitar Isso ele argumentando Em 1868 Com os argumentos da época E tudo mais Ele continua 200 anos depois Tem o dilúvio O que que significa isso? Acabou tudo Volta a ter um homem só Teoricamente Vem pela imagem de Noé Então começa tudo de novo Só que nessa exatamente Mesma época A gente sabe Que o Egito Já tinha o primeiro faraó Que é Menés Se você tem um faraó Significa que a sociedade Já está tão grande Que você precisa de alguém Que organiza lá em cima Já não são três pessoas É um monte de gente Um grupo enorme Que já fazia toda a agricultura Navegação no Nilo E precisa de alguém Que coordene isso tudo Daí Precisa de alguém Que é o guia Dessa civilização Então Isso são coisas incoerentes E Kardec vai um pouquinho Mais a frente Ele finaliza dizendo o seguinte Olha aqui Três mil anos depois Ou quase isso Os hebreus Fogem para o Egito Sendo que Olha só Se zerou tudo aqui Isso daqui São 600 anos Esses hebreus Chegam no Egito E os egípcios Olham para eles E falam Quem são vocês? Tem outras pessoas na Terra? Porque eles não conhecem Um com o outro E como é que pode Esse um homem Popular de novo Em 600 anos Todo um planeta? Não dá Então esse é o argumento De Kardec na época Para a gente Não precisamos chegar nisso E hoje em dia A argumentação é muito mais Muito mais forte Porque com todas As descobertas científicas Não se tem mais dúvida De nada A gente sabe com segurança Hoje Que no ano de 5 mil Antes de Cristo Ou seja Mil anos antes Do suposto Adão Como homem físico Já se tinha A dinastia de Yang Shao Na China A gente toda hora E umas duas vezes por ano A gente descobre Orçadas de Cro-Magnum Cro-Magnum É quem substituiu O Neandertal Já não é o Macacode Já é o Humanoide É o homem já 28 mil anos Faz com teste de carbono A gente descobre 25 mil anos 28 mil anos Oçadas de homens Não de macacos Ou de Neandertal Ou de Macacodes Nada disso Homens Com o cérebro do tamanho do nosso E tudo mais Lá no centro da França No Vale do Loire No Vale do Ordone Toda hora a gente vê isso aí Então Com essas descobertas científicas Acabou muito desse mito Mas infelizmente Muita gente ainda Compre essa ideia Então é isso que Kardec Coloca como os anjos decaí Dessa transmigração De espíritos Para ajudar O desenvolvimento das raças Aqui no planeta E aí Kardec vai e fala Sobre a encarnação Em si O processo da encarnação Nesse capítulo Ele fecha esse capítulo Falando o que acontece No processo de encarnação Que ele divide em seis Subgrupos Seis grupos Concepção Adaptação Perda da consciência Nascimento clínico Reajuste e aperfeiçoamento Bom Vamos ver o que é cada um desses Primeiro Concepção Então ele diz o seguinte Você tem dois protoplasmas Que se unem Masculino e feminino Que são matéria orgânica Que já estava pronta Para as encarnações Essas duas Protoplasmas Se unem No momento da união O perispírito Do espírito encarnante Vem e se une a isso E dali para frente Quem é o organizador Daquela matéria nova Daquela matéria orgânica É o perispírito Do encarnante Ele passa a ser O responsável Por desenvolver aquela matéria Então ele faz uma extensão É como se ele Fizesse uma extensão Lançasse Uma extensão Do seu perispírito Nessa matéria orgânica Chama-se laço fluídico Então Kardec coloca Dessa forma Os espíritos aliás Colocam para Kardec Dessa forma Forma-se um laço fluídico Que se liga ao embrião À medida que esse embrião Se desenvolve A coisa vai ficando Mais densa O embrião vai ficando Esse laço Vai ficando mais denso Mais forte E uma coisa que ele fala É o seguinte Sob a influência Do princípio vital Como nós vimos Não tem cabimento Encarnar Se não tem princípio vital O espírito tem que ter Desenvolvido essa habilidade Então sob a influência Do princípio vital Do embrião O perispírito Se une molécula A molécula Com o corpo que se forma Então o que ele está dizendo É que você tem Dois conjuntos de moléculas Um que é do espírito Um que é do perispírito E um que vai ser Do corpo físico E eles vão se juntando Molécula a molécula Bom Isso então seria A concepção Só como curiosidade Na junção Do óvulo Com o espermatozoide Quando O espermatozoide Rompe a barreira do óvulo Até ele chegar No centro Ele leva mais ou menos Quatro minutos Até ele chegar no centro Do óvulo Depois que ele chega No centro do óvulo Para o laço fluídico Tomar conta E virar o gerenciador Disso daqui Leva mais ou menos Quinze minutos Isso nos diz André Luiz Missionários da Luz Bom Então houve esse início Da encarnação O espírito Tem que passar Por um processo De adaptação Porque ele vai Para um mundo diferente Completamente diferente Ele vai entrar Dentro da matéria orgânica Tem que refazer Seu perispírito Para que a coisa Comece a funcionar Para que ele consiga Organizar essa matéria Então os espíritos Colocam para a gente Uma vez capturado Pelo laço fluídico O espírito Tem que estar De perturbação Eu chamo adaptação Porque a palavra Perturbação Em dormi idoso É meio complicada Ela tem um monte De sentidos Então eu prefiro Usar adaptação Mas a palavra Original que está Na codificação É perturbação É como se o espírito Desmaiasse Ou estivesse desmaiando É como ele está Ali meio Não sabe o que está Acontecendo Está assim meio que Perdendo a sua ciência Tem uma perturbação E aí tem a perda Da consciência total Aí o espírito desmaia Grosseiramente falando Então falam Fala os espíritos Para a gente Nos últimos momentos Ou seja Um pouquinho antes Do nascimento clínico O espírito perde Completamente a consciência Desmaia De sorte que jamais É testemunha Do seu nascimento E aí a gente vê Caso de regressão E tudo Tentando refazer Essa passagem Porque o espírito Não tem consciência disso Uma vez que isso acontece Nascimento clínico Lá na maternidade Que seja Então Kardec Diz o seguinte No momento que a criança Respira O espírito Começa a recobrar As suas faculdades Porque ele desmaiou Ele não sabe De mais nada Então ele vai Começar Como você levantou Ali do desmaio Onde eu estou Quem sou eu O que eu faço Como é que é meu nome Essa coisa toda Ele vai começar A passar por um processo Semelhante Então vai começar A recobrar As suas faculdades Que se desenvolve A proporção Que formam-se E consolidam-se Os órgãos Então o que Kardec Quer dizer com isso É importante a gente entender Digamos que vai nascer Um grande nadador O Michael Phelps Vai encarnar Melhor até que Um grande nadador Aí nasceu Uma maternidade Aí o bebê Que vai ser Um grande nadador Tá com dez dias de idade A gente vai e coloca ele Na piscina O que vai acontecer Aí você vai perguntar Mas cadê o grande nadador Por quê Porque a faculdade Tá lá O atributo tá lá Mas os órgãos Não estão prontos Pra responder Aquele atributo Você pega um Mozart Que acabou de encarnar Com cinco dias de idade E bota ele sentado No piano Não vai sair nada Por quê Ele não consegue nem Coordenar os movimentos Como é que ele vai tocar Botar Colocar os dedos No piano Então o que Kardec Tá dizendo aqui É o seguinte Os órgãos Vão Precisar de um certo tempo Por causa da vida orgânica Daí o nome Os órgãos Para se desenvolverem Pra que aquela habilidade Possa ser praticada Antes disso Não vai Então algumas habilidades Só vão aparecer lá pra frente Porque é lá Que os órgãos E o que é necessário Do organismo Vai estar pronto Vai começar a passar Por um reajuste Que esses órgãos Vão ter que começar A se ajustar Pra aquela habilidade Então No caso do Mozart Os dedos vão ter que ficar Maiores e tal Até por causa da prática Mesmo Um grande nadador O pulmão Vai ter que ficar Um pouco mais potente E assim vai Vai existir um processo De reajuste Dos órgãos Até que o espírito Entra num processo Aí já um pouco maior Como criança Um processo de aperfeiçoamento Vai começar a aperfeiçoar Esse conjunto de coisas Habilidades espirituais E habilidades físicas Então enquanto o espírito Era a consciência Que ele tinha perdido Ele vai esquecendo o passado Então ele só vai Recuperar totalmente Ele só vai Terminar essa encarnação Mais ou menos Aos sete anos de idade Tanto é que a gente vê Um monte de criança Pequena Hoje é tão fácil Isso porque tem televisão Tem internet Tem tudo A gente vê criança Que com dois, três anos Lembra Ah eu fui fulano Na vida passada Fui isso, aquilo A criança hoje tem 15 anos Você vai lá e pergunta Ele fala Não lembra nada disso E tá filmado Porque tinha já filmadora Dez anos atrás Os pais filmaram E mostram pra ele Era eu isso daí Porque esqueceu completamente Não tem mais prova evidente Do que isso aqui Do que uma camcora Numa máquina dessa Luiz Teve alguém que comentou Com a gente no estudo Que aos 14 anos O espírito recobre Todas as características De espírito Então entre 7 e 14 Ainda existe uma certa Aí depende Aí depende De como ele está Coordenando sua encarnação Porque o espírito Vai aos 14 anos Ele começa À medida que você vai Chegando aos 14 anos Você começa a ter Sua independência Aí você começa A ter livre-arbítrio Você começa a praticar O que você quer Então pode ser assim Realmente você pode Desenvolver uma habilidade E não outra E o espírito No final Aqui da Próximo lá dos 7 anos Como nos coloca André Luiz Começa a recobrar A sua awareness A sua consciência E aí Começa a ter Tudo que a gente já conhece Livre-arbítrio E tal Começa a ter que lidar Com o processo encarnatório O que eu vim fazer aqui A maioria As crianças Que começam a fazer parte Da evangelização Tem um entendimento Muito mais claro Porque elas ainda estão Mais no início da encarnação A gente quando vai Para o espiritismo Você tem 30, 40 anos É um choque muito grande É um desentendimento De ideias muito grande Dentro da cabeça Então Esse é um processo Que dura aí Até mais ou menos Uns 7 anos Como nos coloca André Luiz Então isso tudo aí É o que Kardec Nos explica Essa evolução toda E tal Que a gente fez A gente foi bem detalhado Tentando ir mais a fundo O mais possível Para realmente puxar O que Kardec Tenta colocar Ele não vai tão fundo Nesse capítulo Até porque Na sua época Não se tinha Todas as informações Que nós temos hoje Então nós temos que Fazer o estudo Em 2012 Não em 1868 Então passamos Por tudo isso aqui Entendemos tudo isso Mas e aí O que a gente leva Para casa Porque espiritismo É responsabilidade A gente tem que Tem que levar Alguma coisa para casa A gente tem que Associar isso Com alguma coisa útil Porque senão Fica a história de fada Bom Vamos começar a pensar A gente olha Tudo isso aqui Essa ideia De que teve um Big Bang Aquela coisa De 13 bilhões De anos atrás Não sei o que lá E tal O que que Nos diz a ciência Com as suas próprias Palavras A ciência nos diz Há muitas moradas Na casa do pai Só que eles não dizem Dessa forma Eles dizem Dessa forma Nós conhecemos Conhecemos 300 bilhões De galáxias Cada galáxia Cada galáxia tem 200 bilhões De sóis Então começou a ficar Complicado de novo Porque os números Estão muito grandes Eu já comecei Não consegui Não estou conseguindo Compilar mais de novo Que nem os 13 bilhões Lá do Big Bang Já não estou compilando de novo O que eu consigo Compilar é É muita coisa Não estou chegando lá Está faltando ali Um entendimento Da minha parte Eu não consigo Entender isso Então a ciência Nos coloca isso aqui Essas três coisas Temos o universo Em expansão Com 300 bilhões De galáxias Que nós conhecemos Cada uma Com 200 bilhões De sóis Jesus coloca De uma outra forma Muitas moraram Na casa do pai Então a gente olha Esse negócio enorme Essa grandeza E tal E a gente começa A se questionar E agora Eu não estou entendendo isso Eu não estou conseguindo Administrar isso Aí vem Emmanuel Nos diz o seguinte Somos infinitamente Insignificantes Para abranger Por enquanto As dimensões totais Do universo Eu não consigo Entender 300 bilhões De galáxias 200 bilhões De sóis Não dá Ele está falando Isso para a gente É natural isso Somos amebas pensantes Apesar Que a inteligência Já chegou para a gente Temos a inteligência Temos o princípio inteligente Já desenvolvido Até um certo ponto Ainda assim Somos amebas pensantes E não podemos ainda Aprender toda a largueza Dos horizontes Que a gente Olha aí para fora Ou seja Eu chego lá fora Olha aquele monte De estrela E não vai A cabeça Não administra Você precisa de outra carcaça ainda A cabeça Não conseguiu Então o que acontece Eu estou começando A sentir aqui Desde que a gente esteja entendendo O que está sendo colocado aqui hoje Estou começando a sentir Uma certa incompreensão Na minha parte Eu não estou compreendendo Essa coisa direito Eu estou capenga Está faltando aqui Alguma coisa É que nem Às vezes você vai para a escola A pessoa que não tem tendência Por exemplo Para a física O professor vai lá e explica A pessoa não está entrando na cabeça O outro já não gosta de matemática O cara vai lá Faz conta de visão Álgebra Não está entrando na minha cabeça A gente está começando a sentir isso aqui E a Mano está confirmando para a gente Que é isso Na codificação Nós temos uma passagem Que é espetacular Que diz o seguinte Quando considero Isso é de um dos espíritos Da codificação Quando considero A brevidade da vida Aí para Pausa Vamos voltar nos 365 dias Que são equivalentes A 13 bilhões de anos Como referência O tempo da nossa vida encarnada Nesse 365 dias É 20 vezes Menor Do que um flash de máquina fotográfica É 20 vezes mais rápido Do que um flash de máquina fotográfica Ou seja É assim Menos que um piscar de óleo Esse é o nosso tempo de vida encarnada Então olha o que ele diz Quando considero A brevidade da vida Sou dolorosamente atingido Pela incessante preocupação Da qual é motivo para vós O bem-estar material Ou seja A gente usa esse 20 vezes mais rápido Que o flash de máquina fotográfica Para ficar pensando em coisa material Enquanto dedicar Tão pouca atenção Ao aperfeiçoamento moral Então a gente Não tem tempo nenhum É como eu chegar assim E dizer assim para você Olha Você vai ter uma audiência com Jesus Você tem 3 minutos Ou 3 segundos Com Jesus Aí você vai lá E não sabe o que fazer Não é? Você perdeu a chance É mais ou menos isso Que o espírito está tentando dizer para a gente A cada vez que a gente vem Com essa rapidez Esses 20 vezes mais rápido Do que um flash de máquina fotográfica A gente perde A gente perde A gente perde E fica assim E aí A gente volta lá para o início de novo Lembra dos átomos? O que é um átomo? O que a gente descobriu em 1937, 1938? A gente descobriu o seguinte Com os telescópios Os microscópios eletrônicos Que o átomo Aquele ponto de energia no meio Com os elétrons Que são energias também em volta Nós descobrimos o seguinte Enquanto isso tudo está acontecendo aqui Este centro Está cedendo energia para o elétron Em contrapartida O elétron está cedendo energia para o centro Não é que um está só rodando Eles estão trocando energia o tempo inteiro É assim que funciona o processo Por isso que o átomo está equilibrado Se um átomo Se um elétron Numa certa hora Decidir que ele não vai devolver energia Ele vai falar Não, eu quero energia para mim Mas não vou dar nada de volta O que vai acontecer com o átomo? Vai se desintegrar Vai se desequilibrar É isso que nós somos Nós não temos a capacidade De compreender que nós somos esse elétron Na nossa casa espírita Na nossa sociedade Nosso grupo de trabalho No nosso país No nosso planeta E a gente fica desequilibrando Todos esses grupos O tempo todo Porque a gente quer Me dá energia Puxa lá do núcleo a energia Não, não vai dar nada não Eu só quero Então o que acontece Nós somos quem desequilibramos Tudo Tudo Não é tudo baseado aqui Então se a gente não entender Como é que funciona o átomo Você vai do átomo ao arcanjo Como é que você quer entender o arcanjo? Então você tem que começar Corrigindo aonde? No átomo O átomo É aqui Sou eu esse elétron No meu grupo de trabalho Que eu só quero Eu só quero Eu só quero Mas não dou nada Não beneficio em nada No meu grupo de trabalho É a minha família É a minha família Eu só quero Só quero Só quero Só quero Só quero fazer o que eu quero Mas fazer o que eles querem Não Então Está faltando a troca de energia E essa troca de energia Como nos diz a codificação É por quê? Por causa da falta de entendimento O que que Emmanuel nos diz? Emmanuel nos diz que A revolta é fruta da incompreensão Nós nos revoltamos o tempo todo Porque não compreendemos nada disso E essa revolta Se manifesta de várias formas Essa revolta pode ser Uma agressividade Um ódio Uma inveja Isso são todos os tipos De revolta Eu quando estou revoltado Eu posso ficar agressivo Posso demonstrar orgulho Posso ser egoísta São todos os tipos de revolta Que me jogam contra O próprio átomo Do qual eu sou um elétron Então eu sou quem desequilibra tudo isso Isso aqui não leva em nada Então a gente olha Talvez a principal coisa Que a gente tem aqui hoje Agora Em 2012 Dia 31 de dezembro A meia noite É a agressividade É impressionante Como a nossa sociedade é agressiva Como nós somos elétrons Agressivos ao próprio átomo Cada um de nós Tanto é que Às vezes a gente está conversando Com a pessoa A pessoa fala de um jeito Que a gente não gosta No nosso julgamento E a gente fala assim Com o que que você acha Que está falando? Aí você para e pensa assim Não, pensa nas galáxias Uns 300 bilhões de sóis e tal E você vem falar Com o que Com quem que você acha Que você está falando? Ou seja Você tem o universo no bolso É assim que a gente age Por quê? Porque a gente não faz A segunda pergunta Que é Com quem que você acha Que você está falando? Aí você para e fala Não, deixa eu me perguntar Para mim mesmo Com quem que você acha Que você está falando? E aí você vai ver que Com quem você está falando É outro elétron do mesmo átomo Que está tendo a mesma troca de energia Com a mesma sociedade Com o mesmo grupo de trabalho Com o mesmo país Com o mesmo planeta Etc, etc, etc Então essa é a mensagem Que a gente queria deixar para vocês Muito obrigado Boa noite a todos Obrigada 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 Obrigada